Fala aí pessoal que tá participando aí do Seja Membros, Estratégia Day Trade e pegando aí todos os dias os pontos do Forex. A gente tá nessa compra desde quinta-feira, tá? Essa compra aqui, ó, ele testou a compra, né? Esperou a... a gente tava esperando ver se ele ia dar venda, testou, não deu a venda. A gente pegou a compra de rompimento aqui, tá? Fez o parcial e tá seguindo com o preço aqui, tá? Aqui a gente tá aguardando o preço continuar. Essas vendas, assim, são um alvo final desta compra nossa aqui, tá? Onde a gente fez um parcial. Então a gente tá no aguardo. O que a gente faz? Traz um trailing stop aqui pra esse fundo aqui, ó, ou pra esse fundo aqui dos R$109,705, ou já traz aqui pros R$109,930. O ideal é aqui, tá? Nos R$700, pra você deixar o preço, às vezes, trabalhar aqui e ir embora, tá? Pra quem já pegou tudo isso aqui. A gente fez um parcial, né? Vai fazendo os parciais. Você pode ir aumentando a sua posição dos rompimentos, né? E tentar buscar esses trades maiores. A dificuldade sempre é a pessoa aguardar e segurar um pouco mais, mas esses alvos de swing trade pra gente aqui, eles são muito interessantes, tá? Essa reversão aqui, ó, já tá dando no momento 1.140 pontos. Isso aqui com pouco, pra quem tá aprendendo, com pouco dinheiro, consegue já fazer um dinheiro legal. É lógico que em alguns momentos aqui, em algumas estratégias que a gente usa, você pode entrar mais alavancado e fazer uma grana bem rápido no forex também. Só que o objetivo aqui é a pessoa ganhar paciência, começar a fazer o trade, começar a fazer o trade paciente, deixar o preço fluir aí, entender que melhor que fazer migalha, pegar migalha, você pega um trade bem definido, faz um trade aí, se você tem medo ou tem aquele receio, né? Porque é lógico, a gente entende que às vezes você, às vezes não confia nem no que eu tô fazendo aqui. É engraçado porque às vezes você tá lá dentro do, dentro do membros e tudo mais, e mesmo assim, se você não segue a risca, as coisas têm que ser feitas, né? Então, quando a gente passa algumas coisas pra vocês, a gente tem um certo domínio ali do que tá fazendo, tem um gerenciamento legal e aí acaba pegando essas operações. Então, todos os dias, se você acertar esses pontos, é interessante alongar essa operação, proteger essa operação e deixar o dinheiro entrar. Quanto mais a gente consegue andar com ele, mais o dinheiro vai entrar pra gente. Eu mostrei pra vocês ali também, a operação do Bitcoin, o KBTC11, lá na Bolsa do Brasil mesmo, sem operar o Bitcoin, só a movimentação do ETF dele, né? O Exchange Trade Found, né? Que é o ETF, é um fundo do Bitcoin dentro da Bolsa Brasileira. E a gente colocou lá 50 mil reais, fiz uma compra única lá, num ponto, 50 mil reais, logo no começo dele, no terceiro dia que ele tava na Bolsa. E agora, ele batendo um mês, a gente tá com 40% de lucro. Então, a gente tá com 20 mil reais, bateu hoje 20 mil reais. Eu coloquei 40, estou ganhando 20 mil reais. O objetivo é maior, ele pode fazer uma correção ali pra baixo e tal, mas isso aí é pra vocês entenderem como funciona o negócio, se vale a pena, não vale a pena. Eu mostro na prática e depois vocês aprendem, entendem o poder do Swing Trade e tudo mais, tá? Lembrando que um ETF é diferente de ter uma ação, e o Forex também é diferente de você ter uma ação, é diferente de você operar um mini índice, mini dólar. Por isso que a gente dá ênfase aqui, às vezes, pra uma operação de Swing, uma operação um pouco maior, tá? Bem determinado todos os pontos, tudo certinho. E a gente consegue segurar todo esse trade, tá? Quem tiver aí pra assistir aí todos os dias essa calzinha que a gente faz, todos os dias, é um vídeo bem rápido que eu faço todos os dias, de 8, 10 minutos, 3 minutos, 5 minutos, depende da posição. Eu passo os pontos, ou a gente fala pra vocês manterem as situações, darem novas reentradas, stop e tudo mais, e a gente vai cuidando das operações, vai levando as operações durante a semana e tudo mais. A gente vai levando essas operações de Swing, dando novas reentradas e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente poderia tentar, né? Após um... Já deu uma entrada aqui de novo, né? Mas, se tem um stop curtinho aqui, stop 100 pontos aqui, quem dá a entrada no rompimento do topo, e depois fica de fora. Por quê? Porque ele pode voltar assim, né? E a gente mata a operação ali no... Ou no 700, pra quem já fez parcial, ou aqui no 900 e... 900 ali, pra deixar o preço trabalhar um pouco, os 300 pontos, pra quem tá andando tudo isso aqui. O ruim é entrar no topo aí, né? O preço já tá segurando aqui, ele pode fazer uma correção boa, né? Ruim, às vezes, entrar nesses topos aqui, e mais, a gente segue com o preço aí, tá? A gente vai... Quem tá na operação, segue o preço. Sabendo o risco, né? Sabendo se ele não romper aqui, a gente sabe que ele tem um risco aí de uma correção. Tá? Então, a gente sabe dessas possibilidades. E a gente vai seguindo com vocês aí todos os dias aí no Seja Membro de Estratégia Day Trade, tá? Então, aí vocês quiserem todo dia, acompanhem com a gente. Vamos dar uma olhada aqui no Eurodólar. Eurodólar também na queda, legal. A gente fez uma venda, logo que ele testou aqui, a gente tava comprado, tá? A gente tava comprado pra buscar o alvo aqui, a gente tinha uma parcial nesse ponto, tá? Então, ele deu uma parcial e começou a fazer... Rompeu a linha de tendência e começou a fazer correções. Aí, rompeu o fundo. Testou, não rompeu, né? Testou, não rompeu. Ele ficou na consolidação um pouco. E a gente pegou o primeiro alvo da venda aqui, segundo alvo aqui, e a gente tem uma nova compra a partir daqui, ó. Tá aqui, ó, nova compra marcada a partir desse ponto aqui, tá? Todos determinados nossos pontos. Aqui a gente tá esperando o preço voltar, que essa compra aqui é a compra que a gente fez lá atrás, tá? É a compra que a gente fez do rompimento lá atrás dessa compra aqui. Eu só puxei pra cá. E aqui, se você quiser comprar aqui e fazer uma nova compra nesse mesmo ponto, você pode fazer, tá? Pra tentar buscar, se ele for buscar a reversão. Se não, segue o baile aqui. A gente vai com o preço. Segue na venda. Ele já deu uma venda aqui, ó. Esse 653. A gente tá vendido aqui. Tá vendido aqui. Tá vendido o rompimento. Fez parciais aqui. Fez parciais aqui. E pode vender de novo. Quer dizer, você vai botando um tanto no bolso e ainda vende de novo pra seguir com o preço. Voltou, a gente aceita o stop. Espera testar, voltar, fazer a reversão do preço. Se for o caso. Mas os pontos já estão aqui, tudo determinado. De acordo com nossas estratégias. Aí vocês assistam os vídeos. Os primeiros vídeos lá do Estratégia Day Trade. Tem como você melhorar a sua entrada, melhorar tudo. Você pode usar isso aí nos tempos maiores. que facilita você segurar suas entradas de swing trade. Vou fazer com vocês uma aula ao vivo. Pra galera entender lances de ordens. Pra fazer ordens fracionadas. Entrar com mais ordens e ir saindo aos poucos. É um pouco diferente no Forex do que no Brasil. Você pode fazer estratégia de hedge. Estratégia dentro do próprio câmbio ali. Do próprio euro dólar e tal. Você não precisa usar um com o outro. Você usa ela, o próprio par ali. Como fazer no hedge. Então tem estratégias que dá pra serem simplificadas. E ficar bem interessantes. O pessoal falou do SAP. Aqui é o gráfico do SAP. O mercado do gráfico do SAP. O mercado está de lado. Vou botar aqui pra vocês verem. A Nova Futura botou na carteira deles um ETF do SAP. Não sei se vocês têm conta lá na Nova Futura. Mas você pode acompanhar pelo Forex e entender esse movimento aqui no SAP. E comprar no Brasil a ETF do SAP. E aí vocês é só... Se você tem conta na Nova Futura. Se você não tem é só abrir. É grátis. Abre a conta lá na Nova Futura. www.novafutura.com.br A assessora é a Priscila 319. O pessoal pergunta um monte de e-mail perguntando a mesma coisa. Futura VIP. Só colocar lá. Sua conta. Tudo de graça. E você pode operar o ETF aqui. Que acaba aproveitando a oscilação e fazendo o swing. Colocaram... Quando eles colocaram... Se o preço estava aqui. Então ele subiu legal. Tá? Podendo continuar aqui. Ou voltar de novo. Dá uma consolidada, né? Então a gente está nesse possível rompimento aqui. Vamos ver se ele continua. Tá? Vamos ver se ele continua. Ou se ele volta para testar o topo de novo aqui. Para continuar. Tá? Então o SAP saiu da lateralidade. Tá? Deu uma testada para alta. Vamos ver como que ele vai se comportar agora aí. Tá? A gente joga para trás aqui. A gente joga para trás aqui. O mercado... Está rompido. Aqui, né? Está no teste aqui. Vamos ver se ele continua, né? Se ele não volta lateralizar aqui. Tá? Pode, né? Pode acontecer isso aqui. Ou ele dá uma puxada de alta aqui e vai embora. A gente está nessa pegada. Enquanto não romper a tendência. A gente vai tentando ir com ele aí. Beleza, pessoal? É mais ou menos isso aí que a gente viu o movimento aí. Para ir seguindo esse preço aí. Os ETFs. Eu vou fazer um vídeo específico aí para vocês. Tentar dar uma mão aí para vocês e terem tudo. Tá bom? Segue aí. Inscreva-se no canal. Pegue o material gratuito. Se quiser pegar os calzinhos do Forex todo dia. É só entrar lá do membro de estratégia day trade. E abrir conta aí na sua corretora de Forex. E aí você troca ideia com a gente lá. De vez em quando eu faço ao vivo. Junto com o pessoal. E você pega o calzinho todo dia. Posto o vídeo para vocês lá. Tá bom? Tamo junto. E até amanhã, pessoal. Na EAD. Vamos firme. No Shake Day. Eu vou fazer... Quem está se inscrevendo aí no Shake Day? Eu vou fazer as operações com vocês. Eu vou explicar mais ou menos o gerenciamento para a gente fazer isso aí. Um gerenciamento para vocês ser consistentes. Umas noções de stop. E a gente vai fazer essas operações tranquilamente. Uma ou duas operações no dia, no máximo. Visando todo dia buscar uns 300 a 500 reais ou um pouco mais. Para vocês pagarem o treinamento. O treinamento vai ser um preço reduzido também. Para quem quiser participar. Então já se prepara. Que logo em seguida do Shake Day. A galera que está fazendo esse dinheiro. Vai fazendo o treinamento. E quem quiser ir direto para o treinamento. Prepara aí. Porque as vagas são limitadas também. Tá bom? Tamo junto pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu!